O que é mais legal de estudar o violino lá? O que é mais legal? É, lá na aula. Isso vai ser muito uma piada. Quando eu vou embora. Quando você vai embora, é a hora mais legal do violino? Essa foi ótima! Podcast Kids. É isso mesmo. No dia das crianças, o Dicas para Violinistas trouxe uma convidada kids. Eu, que sou acostumado e tenho muitos alunos dessa idade, de 3 a 10 anos de idade, adoro a simplicidade e a espontaneidade dessas crianças. E, chegando agora, no dia das crianças, não poderia ser diferente. Eu queria trazer uma convidada ou um convidado kids. E ela está aqui porque ela me encontrou lá em São Paulo e disse para mim, Ricardo, agora você precisa me chamar para o seu podcast, já que você chamou o meu pai e a minha mãe. Está faltando eu participar para que a família toda participe. E ali surgiu a ideia do Podcast Kids. Então, fiquem com esse episódio que eu tenho certeza que está demais. A Catê é estudante de violino, ela é filha dos meus amigos Cuca e Uassi, que já participaram aqui do podcast. E ela também estuda lá no Instituto Fukuda. E a gente se encontra aos sábados quando eu levo o meu filho para fazer aulas. Uma doçura de menina, uma simplicidade e uma espontaneidade fantástica. Fiquem com esse episódio Kids, do podcast Dicas para Violinistas. E, com certeza, pega papel e caneta para anotar, porque esse episódio está demais. Esse é o podcast Kids, especial do dia das crianças, do Dicas para Violinistas. Catê, que prazer ter você aqui. Obrigada de ser convidada. Eu estou muito feliz também. Ah, é? Você queria participar desse podcast? Sim. Ah, é? Por que você queria participar? Porque eu acho que daí a família inteira ia ficar. Claro. A minha mãe e meu pai já foram, agora só falta eu. Ah, legal. Então fala para o pessoal quem que é a sua mãe e quem que é o seu pai. Minha mãe é Uassi Carneiro, meu pai é Daniel Augusto Moreira. Não, não. Aí ninguém conhece seu pai, se você falar assim. Quase que eu não deixo ele entrar aqui na portaria quando a mulher falou Daniel Augusto. Eu falei, não conheço. Não deixa entrar. Como todo mundo conhece seu pai? Cuca. Cuca. Então, convido o pessoal, olha para essa câmera aqui e fala assim. Pessoal, assiste aí o episódio do meu pai e da minha mãe. Fala para eles. Pessoal, assiste o episódio do meu pai e da minha mãe. E deixa o like. E deixa o like. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal. Maravilha. Catê, como que é o seu nome? Fala o seu nome para mim inteiro. Como que é? Caterine Carneiro Moreira. Carneiro Moreira. Nossa, que nome bonito, hein? E você tem quantos anos? Sete. Sete anos? Fiz esse ano. Você fez esse ano, sete. Sabe a data ou não que você fez, aniversário? É, foi 21 de agosto. 21 de agosto? Eita, pertinho do meu, então. Que é 3 de setembro. Pouquinho antes. Ah, mas eu fiz a festa em 3 de setembro. Você fez? Ah, não acredito. Então era para ser meu esse aniversário aí. E foi bem legal? Eu vi umas fotos lá. Foi bem bonito mesmo, hein? Sua mãe caprichou. Deu muito trabalho para fazer ou não? Deu. Deu? E me diz uma coisa. Essa roupa sua está muito chique. Você escolheu para vir para esse episódio aqui? É? Minha mãe falou. Esse daqui, daí eu falei sim. Ah. No primeiro. E pôs um brinco também. Um troque de brinco. Trocou? Eu pôs esse, daí já deu a hora de trocar. Daí a minha mãe pôs esse por cosquida e ia ficar muito laço, né? Ah, entendi. Porque você já estava com brinco de laço. É, daí ia ficar 4 laços. Tá, daí é a menina do laço. Né? E o sapato também é chique, né? É. Combina com o vestido. Uhum. Rosa. Você gosta de rosa pelo jeito? É, mas o que eu mais gosto é vermelho e marrom. Vermelho e marrom? E preto. Ah, por isso você falou que a cadeira... Cor de fogo. Cor de fogo. É o meu preferido. Ah, entendi. E um lilás. Lilás. Tá jóia. E que instrumento que você toca? Violino. Violino? Eu quero tocar piano. Você quer tocar piano? Uhum. E a sua mãe não pôs você no piano? Por quê? Só porque eles tocam violino, seu pai e sua mãe? Não, não é. É que eu falei pra minha mãe, mas eu acho que ela vai ficar pensando nesse caso. Ah, sua mãe vai ficar pensando? Eu acho que sim. Mas por quê? No meu caso. Tá tão barato lá o Instituto pra pagar? Lá no Instituto Fukuda? Eu não sei. Onde é que você estuda? Conta aí pra gente. Instituto Fukuda. Fukuda. Legal. E você gosta? Quem é a sua professora? Tenho duas professoras. Ah, tá. É a... De teoria? A Márcia Fukuda. Márcia Fukuda é de violino. Aham. Que ela é depois da outra professora. Ah, depois. Eu esqueci o nome do... Shirley, sua mãe. Aham, Shirley. Shirley. E você gosta das duas professoras? Aham. São bozinhas? Uhum. Ou a Márcia é meio brava? Nenhuma é brava. Nenhuma é brava? Eu não acredito. Eu pensava que a Márcia era brava. Ela não tem uma cara meio de brava? Eu também pensava. Você também pensava? Mas não é? Não é. E como que ela te ensina o violino? O que que ela te fala? Quando eu faço errado, ela pega minha mão no arco e põe onde que tá certo pra eu já... Ah, entendi. Entender. E quando você toca errado, o que que ela fala? Tá errado! Faz de novo! Assim? Não, ela fala... Bate com o arco na sua cabeça? Não, ela fala... Não, quando eu faço a nota ré, em vez da lá, ela fala... Não, eu tô escutando a nota ré, tô escutando a nota mi. E é pra escutá-la, você tá raspando na outra. É, por causa que eu não consigo, por causa que quando eu olho, tem dois lados assim, às vezes quando eu olho é assim. E é muito perto, né, as cordas do violino? Aham. É ou não é? Que tamanho é o seu violino, você sabe? Não sei. Um oitavo? Ah, sei. Então um oitavo. Um oitavo, né? É, o segundo. E você já tá tocando que música? Tá tocando alguma música? É, eu tô tocando algumas músicas que são pequenas. Pequenas. É, eu acho que Água da Primavera ou Primavera da Água, eu não sei. Mas tá bom, depois a gente viu... Eu acho que Variação 1, Variação 2? Variação 1? É? Variação 1, Variação 2. É Variação ou Variação? Não sei. Você não lembra? Lembro, já. Do Brilha, Brilha, Estrelinha? Ah, não sei. Chocolate quente, assim ou não? Não. Não é. Que variação que é? Ah, não sei explicar direito. Ah, então tá bom. Deixa pra lá também isso daí. O que é mais legal de estudar o violino lá? O que é mais legal? É, lá na aula. Isso vai ser muito uma piada. Quando eu vou embora. Ah! Quando você vai embora, é a hora mais legal do violino? Porra, isso não é ótimo. Parabéns, parabéns. Muito bom. Essa resposta eu adorei. Parabéns. Mas algumas vezes não é. Umas vezes eu ainda quero continuar. Só, só, bastante vezes a minha preferida é quando eu vou embora. Mas, de vez em quando, só uma vez eu quis continuar. Uma vez você quis continuar? Por quê? O que aconteceu nesse dia? É por causa que eu tava achando que eu tava meio boa. Que eu não tava cansada, com sono. Ah, tava indo bem naquela aula. Você tava detonando aí e você quer continuar. Agora, se a gente só erra, só desafina... Só a gente fica mais com sono, daí pra minha parte favorita ir embora. Muito bom. E você gosta de estudar o violino? Gosto, mais ou menos. Ah, tá. Porque eu não conheço ninguém que gosta de estudar. Eu conheço todo mundo que gosta de tocar. Mas estudar mesmo, ficar ali repetindo, devagar. Eu gosto mais ou menos. O que você mais gosta de fazer com o violino? Tocar a música da primavera, água, água... Ah, tá. A gente não lembra agora. Não lembro, por causa que é água da primavera ou primavera da água. Ah, depois a gente vai pôr aí na descrição o nome certo, então. É. Tá bom? Só uma licencinha, então, pra eu falar uma coisa. Um recado pra você que tá aqui assistindo, ouvindo a gente no podcast aqui do Dicas Pra Violinistas. Quem patrocina esse podcast aqui é a nossa empresa, Instituto Educação do Talento. Tá bom? Se você tem uma empresa aí que, relacionada ao nosso ramo, que quer patrocinar o nosso podcast, manda uma mensagem aí e a gente conversa. Mas, por enquanto, é só a nossa empresa, Instituto Educação do Talento, que a gente tem cursos presenciais e cursos online. De violino, viola, violoncelo, piano, violão. E também temos treinamento pra professores de violino dentro da nossa metodologia. Pra você saber mais, basta você clicar nesse QR Code que aparece aqui sempre na tela ou na descrição aí do vídeo. Sempre tem um link do WhatsApp pra você chamar a gente pra conversar, ok? Outro recadinho bem rápido é que você pode se tornar membro do canal Dicas Pra Violinistas. Aqui embaixo do vídeo, dentro do YouTube, tem um botãozinho assim aí embaixo. Seja membro. Você clica, tem um vídeo explicando mais. Você pode ter acesso a centenas de vídeos exclusivos. Dentro desses vídeos, são vídeos que estão gravados. Os hinos da CCB, soprano e contralto, violino, com introdução. Vídeos exclusivos. Também vídeos do nosso curso de MSA. Explicando de maneira super facilitada como trabalhar o MSA. Você tem acesso a conteúdos exclusivos assim. Saiba mais entrando aqui no nosso canal e sendo membro assinante do canal. E, não se esqueça, deixa o seu like aqui no vídeo e o seu comentário. Você tá gostando dos podcasts? Clica no like. É um jeito de fortalecer o canal e a gente saber que você tá gostando. Então, vamos lá. Vamos continuar o nosso papo aqui. E agora, me conta uma coisa. Saindo do violino, você também tem um canal no YouTube que você participa? É, Mãe Strina. Ah, Mãe Strina. Vamos deixar aqui, então, o link dos vídeos pro pessoal ver. É, só tem 10. Só tem 10 episódios. Tem 10 episódios. Foi uma temporada que você gravou. E vai sair, tá pra sair a segunda temporada ou não? Eu acho que sim. Se o meu pai ou a minha mãe não tiver nada, se eu chegar cedo, daí eu acho que vai ter um episódio comprido. O que foi mais legal de gravar esses vídeos aí? O que você mais gostou? O meu preferido foi Beethoven. Eu acho que... E o do... E o Lato Calinheiro, o romântico. E quem que é Beethoven que você tá falando? De qual Beethoven? Aquele cachorro do filme, Beethoven? Não. Ah, não. É... É o... É o Mano lá, antigamente. Ah, antigamente. Eu não lembro direito. O compositor, então. Ah, o compositor daquela música... É essa? Uhum. Ah, e que música mais você conhece dele? Você conhece alguma outra que você gosta? Uhum. É... Eu acho que é essa. Boa, essa daí é a nona sinfonia. Eu acho que sim. Ah, muito bem. Muito bom. E o que que é mais chato de estudar o violino? O que é mais chato? O mais legal na aula de violino. Na aula de violino, o mais legal você falou que é ir embora. E a coisa que eu mais não gosto... É... É... Ficar repetindo. Ah, isso é demais. Demais. Ficar repetindo 10... 10 horas. Meu Deus, eu não sei pra quem. E eu fico... Imagina se eu ficasse no mesmo lugar até o final da aula. E o que que adianta repetir? Adianta alguma coisa ou não? Eu não sei o que é. Você fica boa naquela parte que tá repetindo ou não? Eu acho que cada vez fica um pouco mais prática. Ah, então é bom repetir, na verdade, né? É chato. É chato. Mas é bom. Mas é bom. Por causa que daí também dá pra eu ler palavras, como se eu ler as notas, Eu também consigo ler... Se eu consigo ler as notas, eu também consigo ler as palavras, as sílabas. Entendi. Mas peraí, você já lê notas? Eu já tô lendo. Dó, ré. Quantas notas são? É lá... Dó... Ah, lá. Si... Dó, ré. Você sabe essas? Aham, só essas. Ah, você já aprendeu essas? Aham. Só falta o último, que é isso. Já tenho três dedos, agora só falta o quarto. Pra acabar. Pra eu ir pro... Pra escala pentatônica. Pra eu acho que pra ir pro ré... Quais são as notas musicais? Agora uma pergunta pra você. Dó, ré, lá, mi, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ai, boa. É que eu pensei que fosse do violino. Dó, ré, lá, mi. Ah, sol, ré, lá, mi. É. Que as cordas você tá falando? Aham, eu tava pensando que é... Dó, ré, lá, mi. E o que que é o mais difícil pra estudar violino? O que que é muito difícil de estudar violino? É uma parte que é... Que só é pretinho. Só tem duas que fica de tempo. Mas o resto é tudo preto. Daí é difícil. Um monte, né? Daí eu não consigo ir direito. Ah, então é quando a coisa fica preta. Daí, daí, daí eu fico brava com a minha professora. Você fica brava com ela? Que, 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 que ela, que ela, que ela fala. Não, tá na corda errada. Porque, claro, né? Eu não consigo fazer direito, só preto, 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 preto. Só preto, preto, preto. Eu também acho essas partes terríveis. Pra mim sempre é mais difícil também. Quando fica preta a partitura, assim. É ou não é? Aham. Eu costumo falar a coisa fica preta. É ou não é? É. E como que você resolve aí quando tem muita nota, assim, que fica preta a coisa? Faço devagar, assim. Ah, ótimo. Essa dica é muito boa. Pim. Entendi. Muito bom. Às vezes eu também, é, eu falo antes de fazer, eu falo. Ah. Lá, lá, ré, ré, ré. Você canta? Eu canto primeiro pra depois eu fazer, pra eu já tá mais desperta, mas quase nunca funciona. Entendi. Você faz, você canta, né? Lá, 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 lá. Aí depois você pega o violino. Lá, 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 lá. É isso? Entendi. E o seu pai toca violino também? Aham. E a sua mãe também? A minha mãe tocava, mas agora ela é. Ah, agora ela é maestra. Entendi. E quem que toca melhor, seu pai ou sua mãe? Meu pai, porque eu acho que ele já, a minha mãe não estuda mais, então é meio ruim pra ela. E o seu pai estuda mesmo? Estuda bastante. Ele estuda bastante? E chega a ficar irritando lá em casa ele tocar ou não? Você gosta? Não. Até que eu gosto, às vezes. Ah, mas saber que eu tenho uma piada pra contar? Então vai. A minha parte favorita, quando eu tô em um concerto, é quando eles estão afinando, que é uma parte que eu gosto. Você gosta de afinar? Por quê? Gosto, que fica uma... É, fica um barulho gostoso. É? Você sabe, uma vez eu fui tocar, eu tava num lugar e as pessoas souberam que eu tocava o violino, e eu tava com o meu violino e eles... Não, toca, toca o violino, Ricardo. Por favor, toca, toca. Aí eu, não, não, não quero agora. Não, não, toca pra gente ver. Aí eu peguei o violino assim. Afinei primeiro, né, pra tocar. Tô, tchan, 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 tchan. A hora que eu acabei de afinar, todo mundo... Oh, nossa, que legal! Pensaram que eu já tinha tocado. E uma vez fiz uma piada pro meu pai Quando acabaram o dia final Falei, nossa, adorei a música E você vai sempre assistir o seu pai? Ou você já tá naquela fase De que não vai nunca mais assistir? É, só de vez em quando Quando ninguém tá Comigo, daí eu vou assistir Eu vou assistir um ensaio Ensaio? Quando meu pai e minha mãe estão trabalhando no mesmo lugar Daí eu tenho que ficar lá Sentada, em um banco sozinha Aí é duro, hein? Mas eu já tô acostumada Ah, você tá acostumado E o ensaio, é legal assistir? É, é legal A minha música favorita A minha música favorita foi Parará, pá, pá, parará Pã, e pã Ah, tango? Ah, do Cleberson Ah, o Cleberson também participou aqui Muito bom, viu? E na escola? Como que você vai? Você gosta de ir na escola? Gosto É? Só na musicalização Mais Ah, você gosta mais da musicalização? Aham Você gosta mais da musicalização ou do violino? Qualquer um Mas o que eu mais gosto é da musicalização Ah, mas e a escola mesmo que você vai? Que você tá no primeiro ano? É... Tô Tá no primeiro? Tá muito difícil ou não? Ah, não tá difícil Por causa que Ontem foi sábio cultural Então a gente só Então a gente não fazia atividade de livro Entendi É, a gente só fazia atividade sábio cultural Ah, então por isso que você não tava ontem lá no instituto fazendo aula É Não te vi lá É, por isso Você faltou pra ir na escola É? Entendi E a professora da escola, como que chama? Bete 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 É em tatuí então que você estuda? Bete Bete É de tatuí ou não? Não Não? É que isso eu falo Ah, então não é Bete A gente fala tia Bete Ah, tia Bete Ah, entendi Tia Bete É de tatuí, né? Uhum Entendi E ele fala Bete? Seu pai? Não sei Não sei, amor, que falou Vai, pai, fala aí Bete Só tem piada nesse vídeo Só tem piada, mas assim que é bom Uhum E daí todo mundo ri Todo mundo ri e gosta e vem assistir de novo Fica assistindo Quando acaba, quero de novo Quando acaba, quero de novo Quero de novo Muito bem Até acabar a bateria Me diz uma coisa aqui agora Você tem celular seu pra você usar? Tenho Tenho Já? Mas é que o do meu pai quebrou Ele não tem dinheiro pra comprar Fica gastando pra outra coisa Ah, meu E agora ele roubou o meu Ah, ele pegou o seu Entendi E ele não tá com o celular O dele quebrou O que que ele fez? Derrubou Ah, é Eu não sei direito a história Por causa que ele só me Ele só me contou Mas já faz tempo E eu não lembro direito Aí ele pegou o seu Entendi E você entra bastante na internet? No YouTube? Você entra? Entro bastante Ah, é? E o que que você gosta de ver no YouTube? Ah, eu vejo Aqueles vídeos lá que Passa um pouco Daí a gente vai pra cima Daí a gente vai pra cima Daí já tem mais um Ah, tá bom Daí Daí o outro são lá que eu vejo coisas que eles fazem com desenho da Blue E com coisas que mudam no desenho Que eles fazem o desenho dos elementos E qual que é o seu desenho favorito? Você assiste desenho? Eu assisto Qual que é? O meu favorito Eu vou falar um desenho e três filmes Tá bom É Elementos Elementos é desenho? Não, é filme Ah, é filme E Alice dos Países das Maravilhas Que foi o meu aniversário Ah, o seu aniversário foi do Alice dos Países das Maravilhas? Fiquei apaixonada Ah, que lindo No primeiro dia eu chorei Mas no segundo dia já tava indo bem Daí o terceiro já tava ótimo Daí eu fiquei apaixonada Daí minha mãe falou Ô, Catê É, tem, tem, tem É, festa da Alice lá E ela perguntou se eu queria Daí eu falei sim Pronto Ela que preparou tudo? Ou se foi no bife? Ela comprou algumas coisas E a coisa que todo mundo Mas eu acho que Eu acho que a coisa que todo mundo mais gostou É A lembrancinha não foi Não foi doce Que a minha mãe fica muito irritada Quando é só doce Só doce Só doce Então ela decidiu o brinquedo Ah, e o que que era o brinquedo? É pular corda Ah, tinha vários brinquedinhos Pular corda E jogo da memória, né mãe? Só isso E a bolsinha do gato Que tem a cara É bom Porque o gato é menino E é rosa pra menino É o gato E a cara do gato Daí quando vira Atrás tem um rabinho dele Ah, entendi Uma gracinha Então pra gente Indo pro final Me diz uma coisa Quem que estuda violino Com você em casa? Ninguém Ninguém? Ninguém Eu só estudo lá na aula Eu não pratico Ah, você não pratica? Nossa, tomara que a Marcia Não tá vendo então esse vídeo Hã? É Porque ela acha que você pratica Não Eu já falei pra ela Que eu não pratico Nem ela Nem pega no violino Do jeito que chega Você põe assim No chão É Eu falo pra ela Que eu não estudo Que eu não estudo em casa E eu falo isso Por causa que Eu chego na aula E já falo pra ela E daí às vezes eu falo Que eu não estudo E tô muito boa E sem estudar Você fica boa? Aham Sem estudar alguns dias Eu fico mal boa Mas como isso? Não sei também Não, mas você tem que me explicar Porque eu quero aprender isso aí Eu também não sei Não, mas como Que você fica boa Sem estudar? Eu quero saber Eu também Eu também quero saber Mas eu não sei E você nunca Nenhum dia Você pega o violino Pra estudar? Nenhum? Não, só um dia Um dia Um Só na aula Um e meio Hã Mas quando você pega Quem é que pega com você? Seu pai? Meu pai Às vezes a gente quase esquece A parte dura Um dia o meu pai Quando foi pro trabalho Quase esqueceu a parte O mais importante O violino Ai meu Deus O violino dele? Mas como que vai? Parece que começou ontem Eu tocar violino Seu pai? Hã? E ele toca há tanto tempo Não é? Uhum Como que me esquece o violino? É Quem que é mais legal Pra estudar com você? O seu pai ou sua mãe? Minha mãe Que ela faz Porque ela é professora De criança De violino Ah Então ela já sabe melhor Aham O seu pai não sabe nada O meu pai não sabe quase nada Vixi Seu pai também Já deu aula de violino? Eu vi o meu pai Deu de face E quando ele vai estudar com você O que que ele fala? Como assim? Não entendi Na hora que ele vai estudar o violino com você? Alguma vez ele já foi estudar Ele nunca estudou o violino comigo Só um dia com a minha mãe O papai? Zero Zero? Zero Aí Um e meio Um e meio Um e meio Não, por causa que eu não estudei quase nada Com a minha mãe Fiquei só atrapalhando É E a Márcia não fala pra você assim Precisa estudar em casa Não Fala Ela fala Tá bom Vamos ficar assim mesmo sem estudar Não, fala nada Quando eu falo Ela fala Nossa Como você tá boa Você tem que estudar Ela fala isso? Ah, eu acho que eu vou lá fazer aula com ela também Hã? Ela é muito boazinha, hein? Você falou mesmo que ela era boazinha, né? Uhum Mas daí se você não estuda em casa Não vai demorar mais tempo pra ficar boa no violino? É Minha mãe e o meu pai fala que tem uma menina na musicalização Que ela é uma criança, nove anos, e já tá tocando na orquestra Orquestra do, da... Do instituto Aham É Já toca Já toca violino E toca bem? É Já toca em o caso com meninos e meninas maiores Ah E a sua mãe fala assim Tá vendo só? Uhum Você tem que estudar O meu pai que vai mais O meu pai que vai mais Lá pra entregar Pra pôr eu lá na escola É E de vez em quando Meu pai até sai pra comprar algumas coisas Ah, e deixa você lá Não, deixa eu lá sozinho Ai meu Deus do céu E não é perigoso? Não Você mora onde? Eu moro lá longe Lá longe? Lá... Lá... Mas que cidade que é que você mora? Ah, não sei, pai São... Não, nunca Sempre apartamento? Sempre apartamento E você gosta? Aham O meu pai e a minha mãe só trocou uma vez de apartamento Só trocou uma vez? Uhum Minha E aí na mudança é dureza? Uhum Faz muita bagunça? Até que faz bastante barulho Por causa que antes eles estavam quebrando as casas Por causa que iam construir prédios Ah, vizinho, no terreno vizinho Uhum E tem uma piada também, mais uma Vai, mais Que é... Tem uma pessoa que a casa dela é assim, largura assim Uhum E ela tá no meio das duas quebradas Aqui a casa Tem uma quebrada aqui e uma quebrada aqui E esse cara aqui não vendeu a casa dele Não Pra construir prédios Tá lá, tá lá, tá lá Tá lá de folga E agora vai subir um prédio aqui, um prédio aqui Eu acho que vai subir um prédio Mas o pior que vai tampar o sol Por causa que a nossa sacada tem um monte de sol Tem? Então a sua mãe tem planta na sua casa? Tem Tem? Tem bastante É? E fica bem bonita as plantas dela? Uhum Ela cuida bem? Uhum Ela sabe cuidar? Uhum Ou morre tudo? Ela sabe cuidar É? Fica bem bonitinha Não fica morrendo Mas algumas vezes ela... Esquece de pôr água? Uhum Ai meu Deus Esquece de pôr água na orquídea Que tá caindo folha Flor, a flor preferida da mamãe Ela esquece Ai meu Deus As outras que não são preferida Mora Mora e a mamãe Mas a preferida dela não molha Não molha Por quê? Mas é bom deixar seco uma florzinha Sabe por quê? Porque daí vai ter pra sempre Os seus avós moram em sítio? Não Mas algumas vezes um tem galinheiro e o outro só tem jardim É a casa da minha avó do meu avô, pai do meu pai e mãe do meu pai Eles moram lá em Tatuí que é lá que é o que tem terreno Tem um monte de galinha, tem até a tartaruga E eu vi lá que você, num dos episódios, você pegou a galinha no colo Você não tem medo? Amigona Amigona É? E ela já morreu Ah, ela já morreu? Já Tava super ultrapé Ah, entendi, tava velhinha Uhum E ela é muito pesada? E você não tem medo que ela bica você? Não Nunca te bicou? Não, é por causa que eu sou mais pra interior Por causa, eu sou mais pra ar livre Eu quero mais pra ar livre Mas no prédio eu fico presa naquele negócio Igual como se fosse a torre da Rapunzel Ah, entendi E você é mais de ar livre, de ficar lá no círculo Mais de dar estrelinha, fazer mais artes Brincar com terra, brincar com areia Ah, entendi E sujar inteira Você gosta de sujar? É? Então tá bom Eu me sujo tanto que até eu pego canetinha, pinto minha mão Ah, e a roupa, fica tudo suja É, eu sujo bastante quando eu vou comer E agora me fala, quem que é mais bravo? Seu pai ou sua mãe? A minha mãe é uma, é uma, é uma leoa O meu pai é mais pra, é mais pra filhote Um leãozinho, filhotinho? A minha mãe dá um castigo dos enormes Olha aí, abre a mesa da fera Pai, não pode apontar, é feio Mas eles são mais bravos ou são mais bonzinhos eles? O meu pai é mais bonzinho E a minha mãe é mais uma fera A sua mãe é uma fera E o que que ela mais briga? Você faz o que que ela fica brava? Que ela não gosta Um dia, a minha mãe já comprou um batom Então, e no dia, no próximo dia Eu acordei e já fui estrangando Já estraguei É, saiu, é um gloss, é um gloss mágico Mágico E daí, eu, o, o, o batom ficou até na toalha Meu Deus, ficou em quase todo lugar No banheiro Daí, é, minha mão tava rosa Quando ela acordou? Daí eu falei, daí O que que ela falou na hora? Saiu, saiu, saiu batom e meio Meio batom Daí, eu falei, mãe, minha mão tá rosa Daí, ela falou Ô, Kater, quando você for fazer as unhas Você já vai tá com batom Mas, mas daí eu fiquei Ai, meu Deus, que eu tô tremendo Socorro, ela ainda lembra Então tá bom Agora fala uma coisa aqui pra mim, ó Última coisa Você sabe o nome desse canal do YouTube aqui? Como que chama? É, não lembro Não lembra, né? Dicas para violinistas Ah, dicas para violinistas Dicas para violinistas Mas eu não falei nenhuma dica Só É isso que eu vou te falar agora Eu queria que você Deixasse uma dica Que dica que você pode dar pros violinistas? Estuda pra chuchu Mas não me obrigue Eu estudar Ah, só os outros que tem que estudar Você, não? E estudar E devagar Repetindo Como que é? É estudar Assim Tic, 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 tic Tic, 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 tic Obrigada pela minha família assistindo esse vídeo, vovó, vovô, vovó, tio, tia, tia, primos e primas. Obrigado por ter assistido esse vídeo por mim, tá? E deixa o like, fala, deixa o like. E deixa bastante like, 100 mil likes. E comentário, fala, comenta aí o que você achou. Comenta aí o que você mais gostou das minhas piadas. Porque eu tenho mil piadas, que todo mundo se mata de rir. Olha, já teve uma aí. E mais uma, mais uma e mais uma.